Muito bom dia galera Marcelão da XJ aqui É isso ai Vamos começando mais um dia ai Graças a Deus já to vendo um motoqueiro no chão Puta que o pariu Pô vou te falar cara O negócio é Surreal cara Tem que tomar muito cuidado Galera abusa demais Saca É isso ai Vamos que vamos Isso ai Obra Isso ai que vocês estão vendo São obras para copa É Claro né Copa de 2018 É meu irmão Se liga Porra Ela fecha mesmo Nessa porra A gente tem que ter cuidado dobrado Porque a gente está silencioso E quando você não faz barulho Meu amigo Ninguém lhe vê Na realidade As pessoas já não veem mesmo Mas não lhe escutam Então é isso ai Então vamos lá Vamos na boa Muito obrigado por você que nos acompanha no canal É um prazer tremendo Falamos de Cuiabá no Mato Grosso E vamos que vamos Graças a Deus Graças a vocês que estão visitando a gente O canal continua muito visitado Muito comentado E isso tem sido Tem sido uma benção ai pessoal Aqui é que é o gargalo né A gente querendo ir para a direita A gente querendo ir para a esquerda Vamos ter que tomar cuidado Então é isso ai Vamos que vamos Na boa Conversei já com o Luiz da Fire Tongue A gente vai fazer um outro Test Ride Com o Willi Made Aqui para a XJ Então a qualquer momento ai Já deve estar chegando um outro escape aqui É isso ai Faixa de pedestre Tem que parar E depois não sei que Que escapes mais Que vão Vão mandar para a gente fazer os vídeos né Mas é isso ai Compromisso é compromisso meu amigo Vamos tocar para frente Eu particularmente Eu me sinto muito a vontade De Colocar o meu nome Junto com Com empresas de qualidade Entendeu Com empresas de renome Que tenham Uma Uma boa reputação Para trabalhar Então essa é a minha realidade Eu gosto de associar o meu nome Com boas empresas Entende Com empresas que sei que tem Algo positivo Para Para nos trazer É aqui você Sem barulho É fogo né Porque o cara não te vê Então A probabilidade É complicada Entendeu Tem que ter Muita atenção Então a gente vai de boa Como vocês devem estar percebendo A câmera está no capacete hoje E ela deve ficar por ai Um tempo ainda Porque O suporte aqui do queixo Ele quebrou E ai cara É o seguinte A câmera está na cabeça Entendeu Está com Um microfonezinho Então está de boa Está relax Está funcionando O único problema Que nasce Um problema Entendeu É que Chama atenção demais Né Então o pessoal O cara Fica No meio das faixas Não sabe para onde vai Olha ai Está vendo Não sabe para onde vai Chega em cima Sai Chega em cima sai Vou te contar Por isso que eu falo para vocês Tem que ter muita atenção Galera Porque É A questão de falta de respeito Aqui é brutal Entendeu Nunca pilote Somente por si E sim pelos outros Também E aí E aí E aí É isso aí, vamos que vamos. Ainda não amanheceu aquele sol forte aqui em Cuiabá, o tempinho está meio nublado, eu vou falar para vocês, está muito agradável, entendeu? Porque como sabem aqui é muito quente, entendeu? Você quer ficar me acompanhando? Você fica aí atrás, viu seu mané. É, tem que esperar. Mas você viu, eu não sei se ele vinha ou não vinha, entendeu? Então o que eu fiz? Eu decidi não acelerar para passar. Acelerei só um pouquinho, ele viu que eu vinha e resolveu parar. Então, jogar pela segurança. É isso aí. Avenida Carmindo de Campos. Pessoal, ali na frente eu vou parar o vídeo. Agradeço a vocês pela companhia. Se possível, dá uma moral para a gente, curte esse vídeo aí. Curte a nossa página no Facebook também, beleza? E qualquer dúvida, estamos juntos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.